Então, esse é o raque, a parte cervical do raque. Esse é o primeiro osso, é o atlas. Ele tem o processo espinhoso e o corpo atrofiados. Aqui, então, é o tubérculo dorsal. Aqui, o tubérculo ventral. O processo transverso se transformou em asas. Aqui é o forame transverso, que não existe nos bois. Aqui, a cavidade alar, essa bem na pontinha. O forame alar. Aqui, o forame vertebral lateral. O forame alar nos caninos é uma incisura alar. Aqui, a cavidade glenoide, que articula com o cônjulo do hospital, permitindo o movimento de afirmação. Aqui, a cavidade anular, que articula com o pino odontoide do axis, que permite o movimento de negação. E aqui, a fossa atlantal. Esse buraquinho aqui, que tem dos dois lados. Tá. O axis é a segunda vértebra. Todas as vértebras são ossos irregulares. Isso é importante. Tem o processo espinhoso bem desenvolvido e bifurcado. Aqui, são processos articulares craniais modificados. Aqui, é o pino odontoide. Aqui, o forame vertebral lateral, que em animais jovens é uma incisura vertebral lateral. Aqui, o processo transverso, pouco desenvolvido, com o forame transverso bem pequenininho. Aqui, caudalmente, os processos articulares caudais. Aqui, a cavidade cotiloide, que articula com a cabeça de C3. Aqui, C3, C4 e C5. São vértebras bicúspides. E tem forma cuboide alongado. Aqui, o processo espinhoso atrofiado. Não tem, né? Crista ventral. Processo transverso bicúspides, porque tem duas pontinhas. Forame transverso. Processos articulares, craniais e caudais. Cavidade cotiloide, que articula com a vértebra, com a cabeça da vértebra mais caudal. Cavidade cotiloide, que articula com a cabeça da vértebra mais caudal. E a cabeça articula com a cavidade cotiloide da vértebra mais cranial. É isso, né? Uhum. Tá, as três são iguais. Agora, a C6. É mais curta do que a C3, C4 e C5. Ela é tricúspide, porque tem três pontas no processo transverso. O forame transverso é maior, bem maior do que as outras. Aqui a cavidade cotiloide. Aqui a cabeça. Os processos articulares, que são iguais às outras. Aqui os craneais. Aqui os caudais. E o processo espinhoso começa a aparecer na C6. Tá. A C7. O processo espinhoso é a vértebra mais curta de todas. O processo espinhoso já está bem desenvolvido. E não tem forame transverso. E o processo transverso é unicúspide. E o resto é tudo igual. Cavidade cotiloide, processos articulares caudais e craneais. E as facetas articulares caudais, que articulam com a cabeça da primeira costela. E as facetas articulares caudais, que se transforma com a cabeça da primeira costura. A C9. A C9. A C9. A C9. Obrigado.